E todo esse caminho assim de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo o passeio não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se você E deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando vou olhar pra trás já foi bom E eu quero mandar um grande beijo Pra minhas amigas aí Hoje é dia das mulheres, né? Feliz dia das mulheres pra todas as mulheres Inclusive pra minha mãe Minha mãe, Josefa Dilma Aqui tá igual o clube da Xuxa, não é Ivana? Minha prima, da Arquinha É, mandar um beijo Eu vou dar um beijo pra minha mãe e pra meu pai e pra você Da Nath Silva, Carli Uli e muito mais É muita gente, né? Carli Uli é gente boa demais Gente boa demais, é minha mamis Ela que me batizou como a princesinha do Pisele Só o marido que não presta O Rivaldo Adoro ele, gente Sempre quando eu posso Eu tô prestigiando o show deles É isso aí É isso aí Tu falou no assunto Eu vejo Eu vejo nas redes sociais Muita coisa Dá vontade de se meter E depois ficar quieto Aí eu fico quieto É minha quieta Porque assim Os músicos Não só do Guarujá Do Guarujá Eu falo do Guarujá Porque do Guarujá A gente vive muito o Guarujá É Eu vivo no Guarujá Então eu vivo no Guarujá A gente vê mais isso aqui É Gente, se vocês não se unir Se vocês não criar um objetivo pra você Não se unir Parar de falar do trabalho do outro Parar de A pessoa às vezes tá um pouquinho Fazendo mais show que você Aí você começa a queimar a pessoa Você vai na casa Numa casa de show Que eu vi uma mensagem Alguém foi numa casa De show Falar mal de outra pessoa De outro artista Poxa, bicho Se não se unir Isso não vai te levar A lugar nenhum E outra, assim A união faz a força Com certeza Eu sou músico Você é músico Um exemplo Se eu sou seu amigo Se eu tô do seu lado Eu tenho toca agenda cheia Um exemplo Toca agenda cheia Você tá com uma vaguinha Vou me chamar pra tocar Eu vou abraçar esse show pra você Você indica É isso que eu faço Com a minha amiga Nath Silva Eu indico muito a Nath Eu indico a Nath